Mas não subiu não, Strong caiu de novo, a BDL agora só com dois jogadores, nove abates pra eles, mas se cair agora, apesar dos nove abates, Cabelão, se cair agora, cai muito cedo. Cai muito cedo, a BDL que deveria ali, pelo menos, segurar um top 5 pra poder fazer uma partida, uma ótima partida, pra falar a verdade, porque já tem nove abates. E ó, a equipe da SS consegue eliminar, a equipe da Fox que tava na rotação ali, não deu pra subir, segue com três abates aí, Samucão. É, e ó, BDL, BDL, deu adeus, viu Cabelão? BDL, não, não, tem mais um ali, tem um louco sobrevivente, temos aí sete equipes, 21 jogadores vivos, o negócio tá bom, ó o Benk com o Deft fazendo um milagre aqui, fazendo um milagre e ele tá tranquilo, vai deixar o fogo no parquinho. O bicho vai pegar DRG, DRG, nove abates pra BDL, vai ter que fazer um milagre também pra tentar conseguir uma colocação melhor, mas enquanto isso, novinho, jogadores da SS já estão otimamente bem posicionados, e seguimos aqui, são três abates pra equipe deles. E tem adeus já chegando, mas a única equipe por enquanto é a SS, que tá do ladinho da safe já, Cabelão. É, e a BDL acabou de ser eliminada, infelizmente ficou ali da IG, eita granadinha! É, Poison, pega essa pokebola com GPS no zóio, Cabelão. Ai, papai! Daquele jeito, Gizão, fazendo a sua primeira vítima, vai derrubando, Poison vai caindo por um, caindo pra bota, caindo pra T.O.P., o bicho tá pegando demais, Gizão, Gizão, T.O.P. tá ali, SS já no pixel, pode descer. Ai, 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 olha, tinha, ó, Igor Bil, e olha o déficit até agora sobrevivendo. Tá brilhando o déficit aqui, Cabelão. Segurando demais pra equipe da All Bank ali, mas o Short já tem formação e tá ali marotando. Vamos ver como é que vai ser, porque o Giz vai comer agora, são seis equipes, 18 jogadores vivos, Sabucão. Cabelão, penúltimo, fechando com 18 jogadores vivos, faz tempo que a gente não vê, viu? Rapaz, daquele jeito, trocação do início ao fim, Lorem tá ali, o Pofim já foi pro chão, já deu adeus, já caiu primeiro. Ih, a trocação tá rolando, que coisa maravilhosa, Lopes, no corre-corre, Bop, enquanto esse T.O.P. vai caindo, SS já assume, ai, 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 olha, SS doutrinando, trocando com a Bop. Nossa Senhora, já caiu o jogador, novinho, tá daquele jeito, são cinco abates pra SS. Ai, 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 o Gizão vai doutrinando. Ah, tinha o P da Deus, temos um top 3. A SS tá aqui ainda, Cabelão, nem se despediu da final da NFA Stars. Tá jogando absurdamente bem, novinho, novinho, são três equipes, já pulou, avançou, subiu aquele capa, derrubou o primeiro. Quem tá ali atrás é o Lone, só vai fazer um milagre, não vai não. Doze abates e agora temos um 4x2. Gizão tá no chão, dá tempo de salvar, não tem um louco flanqueando, o novinho, o Luka que tá flanqueando bem demais. Gostei de ver, Rafis, Rafis, tá com você, deuses contra SS. O bicho tá pegando SS, tá jogando muito, tá na vantagem pra garantir esse buia. E Luka vai avançando, olha o que ele pode aprontar, MP5 na mão, vai subir o daninho, não subiu o capa, já vai cair o primeiro, Yuri caiu, tudo na mão do Luka. Vai subindo, vai derrubar o novinho, vai derrubar o novinho, derrubou, mas ele tá no gás, não tem o que fazer não. Não tem o que fazer não. Põe na conta. SS brilha demais pra garantir um buia. Muito, mas muito rechonchudo. Meu Deus do céu. Com dois jogadores com o Grosso na mão. Ih, rapaz. E até high ground a equipe da SS tem. Olha onde vai fechar. Ih, rapaz. Aí, morreu. Não tem jeito. Só que vem deuses completinha pra botar linha nessa fogueira. Deuses vem com os quatro jogadores, a Bop com três, 4K com três e a Tio P com apenas dois jogadores. É isso. Esse é o final dessa partida número dois da primeira transmissão da Season 4 da Liga NFA. Que emoção, Cabelo. Eu tô muito feliz, na boa, hein? Eu também tô. Só que é o seguinte, eu tô chateado pra quem tá fora dessa próxima safe. Porque o ingresso vai ser muito caro e nem todo mundo vai poder pagar essa entrada. Porque olha só. Dois jogadores ainda só. Ai, papai. A 4K e a SS tem um bom posicionamento. Só que a 4K pode sofrer um rush da equipe da Deus ali. Só que a SS lá de cima pode dar pressão. A Tio P, na verdade, precisa descer. Ai, meu parceiro. 4K, 4K. Daquele jeito, hein? Deus está ali no pixel. Novinho. Olha o que você vai aprontar aí, Novinho. Novinho, Novinho, Novinho. Shots, Raphs e Gizão. Que time é esse, cara? Sensacional. Apelão demais. Vamos lá. Cross, LZZ, Gizão. Segue no pixel. E eu não queria falar nada não, mas no decorrer que aqui na Season 4 os times forem afunilando, lines como essa line da equipe da SS vão sobressair cada vez mais. E aquilo, essa final, 8 dias, a chinela vai cantar, Samucão. A gente não vai aguentar não. Coração chega até a bater, filho. Ah, vai ser brabo demais. Hashtag chuva de razeada. Lá no Twitter, a galera está demais, hein? A galera está demais. Porque o bicho está pegando. O bicho está pegando. Igor, agora é o momento. É aquele momento que a gente queria, hein? Cabelo em rio. Então, no caso ainda, aí complicou demais. Olha essa safe, cabelo! Essa SS está dando um show de posicionamento. Já derrubou o primeiro lugar de eliminação, tranquilo. Sobrou só o Igor. Vai tomar a pedrada! E a Tinha OP, mais um abate para a SS. E a 4K garantiu o abatezinho aqui, ó. É, mas olha a equipe da Deus chegando agora. Nossa, LZZ. Aquele tirambaço de respeito. O Luka está chegando. LZZ, vamos embora. Daqui a 18 segundos vai fechar essa safe. E o bicho vai pegar e vai pegar demais. Top 4K, todos os jogadores vivos. 4K. A Deus conseguiu salvar o companheiro. Mas a situação está tensa. Olha a granadinha. Veio a primeira para castigar. Segue ali. Complexo foi todo mundo. Olha o atropelo! Derrubou o primeiro, derrubou o segundo. Vamos embora, hein? De caiu todo mundo. O chadão da Deus foi... Atropelou! Atropelou! E levou. E olha a SS. Momento chave. Está fechando a safe. E vamos embora que o bicho está pegando. Presidional de partida. Chotes carrinho. A SS vem para mais um buia, cabelo. A SS vem para mais um buia. Está derrubando todo mundo. Eu não aguento mais. Já são 10 abates. O bicho pegando. Leva todo mundo. Tem o Lovac. Ai, ai, ai. Caiu todo mundo. Granada. Olha isso! Eu não dou conta, não! Vai para mais um buia. Alguém segura a SS. Que está de mais. E foi! Na conta! Duelo bom, duelo justo, duelo sincero. Paxi está no ruchadão. Sobe um gel. É gel novo, né? É. Esse é diferenciado. E a Granada? E a Granada pode encaixar ele. Deu um oi ali fora. Voltou. Deu certo. Subiu um daninho. Vamos ver o que ele apronta aqui. Paxi para brilhar. A Raduquezeira está ali. Segue nas costinhas. Deft vai chegando no suporte. E vamos lá. Aqui o bicho está pegando. Sobe outro gel. Tem gel ainda para caramba. E foi para cima. Mas, enquanto isso, SS contra 4K. E vamos lá. Já tem trocação. Derrubou o primeiro. Só tem o vivo da Up Game. Meu Deus do céu. O Bank dando um show nessa partida número 3. Com 11 abates. Vai para cima, o Bank. Um show, cabelo. Pessoal, e olha o seguinte. 50 dropzinhos. Assim que batermos. 640. Já estamos com 640. Já está na barra, hein? 640 mil seguidores da Boia. Você que está assistindo pela Boia. Vamos para cima. O bicho está pegando o SS. Estou trilhando para cima do Bank. Se cair aquele gel. Já era. O Paco está tentando um milagre. O Deft vai cair. Vai cair. É chuva. Isso é chuva de rajada mesmo. Ah, foi. Mais um abate. Já são dois abates põe na conta do Rafis. E eu não sei não. Cabelão, posso falar? Fala. SS pode vir para o Boia. Ah, você acha? Não tem jeito. Mas é aquilo. A equipe do All Bank, por mais que vá sendo eliminada agora, pega um cop 4. Olha, olha. 3, 2, 1. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha isso. Device. Está daquele jeito. OP, OP. Tio OP já perdeu para o jogador. E vai para cima. É justamente 4K. 4K está se vendo lá de baixo. Olha isso. E pelo jeito, a SS vai só observar. É. Não tem jeito. Caiu em top 3. Top 3 porque o All Bank caiu para o gás, hein? O último jogador do All Bank. Pegou no top 4, mas com vários abates. Com 11 abates a equipe do All Bank. Aquilo, né? Caiu no top 4, que é um posicionamento interessante. E 11 abates. É muito abate para a equipe do All Bank. Com certeza vai pontuar bem. É. E vamos lá. SS na telinha com 4 jogadores. 4K. É um 4X3, X2. A SS está com o boi na mão. Não tem jeito. Fechou para eles. Está bem posicionado. É aquilo. A equipe da SS tem ainda a vantagem do High Ground ali, que é uma visão da casa L. A OP está trabalhando na negativa, mas vai ter que se reposicionar. É aquilo. A 4K está no meio das duas ali. Vai sofrer pressão. Isso. 4K. E já vai derrubando mais um. O Sheik está no chão. Já vai ser salvo pelo companheiro. E tem mais um jogador apenas. A Tia OP tem o branco. Último sobrevivente. E vamos para a última safe. Daquele jeito. SS muito bem posicionada. E agora virou um 4X3. Não será que teremos milagre. A LZZ caiu, Sheik. A LZZ, olha, tem sniper castigando. Já derrubou mais um. Derrubou todo mundo. E aí não tem jeito. E aí? Põe na conta. Gizão. Um balaço. Botou no chão. Mas agora, peraí, peraí. Vamos seguindo aqui com o Up Game contra a Amazon Clips. Agora vamos ver o que em Manaus vai aprontar. Amorim, Hard Kill e Lost. Para adotrinar. Estão ali daquele jeito. Já foi o primeiro jogador para o chão. 4K vai castigando o Up Game também. Vai para cima. Kill derrubou. Vai eliminar. Vai eliminar. Vai garantir mais um abate. Vamos para cima. Agora sim. Já são dois abates. O Kill com esses dois abates. E foi para cima. Lost. Eita, nois. E vai garantir abate. 4K. Up Game. Amazon Clips é um bololô total. São três equipes daquele jeito. Lost. Só tem você. Lost. Tomou tirambaço no traseiro. Está com 20 de HP. Vamos ver o que ele apronta aqui. Vai se curando na cara de pau. Vai ganhar um presente aqui. Vai ganhar uma granadinha. Se cair esse gelo vai ter que subir o outro. Ou é adeus. Correu. Aplicou o vazar. Ele tomou daninho. Vai fazer milagre. Não vai não. A Amazon Clips dá adeus. Pega o top 8. Enquanto isso, a SS. Vai levando, faz o P. Vai levando em todo mundo. Vai levando até a minha avó. A SS está matando aqui, cabelão. Não tem jeito. O que é essa SS hoje, cabelo? Enquanto isso, faz o P. Contra a BDL. Do jeito que a gente gosta. O Dantes é o último sobrevivente. Soller. Só tem eles dois. É um contra um. X1. Dantes contra Soller. 180. Ih, o Soller está com a doutrinadora. Vamos ver o que ele apronta. 180 de HP. Vai avançando. Vai vir gente por cima. Aí mohou o Soller. Aí mohou. Bem que levando o Soller. E o Dantes falou. Beleza, estou na linha. Estou na paz. Gizão com essa W. 8. Bates para a SS. E um top 6, cabelão. Meu Deus do céu. Ele está com a dupla malvada, hein? Acertou a primeira. Cadê o? Cadê a primeira? Falou oi. Falou oi. Sobe o J. Mas é rápido, hein? Rapaz. Como é que funciona isso aí? A movimentação do menino está em dia, hein? Não está na bala. Vai, Gizão. O Shot está no cover. Olha o Lopes. O Lopes que você está aprontando. Vai derrubar. Será que derruba mais um? O Shot está ali. Vai subir já. Vai subir já. Subiu. Salvou. Mas está tomando nas costas. Ah, Bope. Pode brilhar. Esse S está de pé. De pé também. São duas equipes com apenas um jogador. Se a SS levar melhor aqui, ela vai rumo a safe, ó. Dá passe. Ai, meu Deus do céu. A Chimela está cantando. E olha o Shot. O Benk vem muito forte para esse buia porque tem quatro jogadores. O Dantes está ali só esperando. O Lopes vai ganhar o presentinho. Gizão, Gizão. Ele botou uma malvada no chão ali, hein? É porque é que o Neto está começando a chegar no final. Aí ele está querendo acreditar demais, né? Se ele levar melhor. E olha o Benk tomando. O Dantes está ali. Se cair esse gel, o Dantes é adeus, hein? Fica aí esse gel, Dantes é um abraço. E SS! O Shot tirou esse abate do além. Da cartola. Dez abates para a SS top 3. Top 3 para eles. E foi o primeiro para o chão. E agora o Garza dói demais, Gizão. Olha o Complex sobrevivendo. Derrubou o primeiro. Vai garantir o abate. O Complex está dando trabalho. Adeus! Top 2, acabou! Eu não acredito nisso! Põe na conta! 100 pontos de diferença da SS para o segundo colô.